Tão me ouvindo aí, gente? Eu fui clicar no jogo pra ele abrir, o bagulho já crashou. Você vê como o jogo é muito bem otimizado, né? Olha pra isso, mano. Best Game 1, mano. Olha esta merda. O jogo não tem nem opções. Esse jogo não tem nem settings pra você ajustar a resolução. Aí tem que jogar desse jeito. Essa bosta. Hamburgal! É só tiros, filho. Lineirinho, direto. Ai, meu Deus. Olha a música disso aqui, gente. Que pariu. Aquele jogo mó maneiro, né, mano? Bem isso que parece essa musiquinha aí. Ai, meu Deus. Tenho certeza que não é original. Meu Deus. Olha isso, mano. Double Mineir. Que que é isso? Double Miner. É Double Mineirinho, é isso? Jogar de dois, é isso? É isso? Tem os controles essa bosta aqui. O Z pula, o X ataca. Aí, o que ela achou? Esse jogo é uma maravilha. O jogo caiu. Quando os comilões de espaço chegaram na Terra, tem historinha essa merda, velho. Gostaram tanto da comida que resolveram levar a melhor do planeta com eles. Olha os inimigos dessa bosta, velho. E levaram o restaurante Dons Elitos, complexo gastronômico. Eita história. Agora só o Mineirinho poderá nos ajudar. E, tipo, fase 1, castelinho. Eu não posso apertar o... Mano, eu tenho que... Ah, vai. Ó, isso aqui é o chapéu do Kung Lao. Ó, ele tem a animação de dar pra trás. Meu Deus do céu. Ah, ele dá pro Dudu. Olha o FPS caindo, gente. Ah, é nada. Tá. Que bosta é essa, velho? Olha a cara desse merda, velho. Não dá nem pra ver o rosto dele, mano. Tá, eu vou pular. Puta que pariu, velho, mano. Tá, eu vou dar uma chapuletada nesses bichos aqui, velho. Ó. Menos um, menos outro. Mano, o que que fez essa bosta de jogo, velho? Que pariu, mano. Isso aí. Isso aí. É o hamburgão. É o hamburgão. Aí ele dá um zarroto maroto. É o que que é essa, velho? É uma pizza. Pizza maluca. Pizza maluca. O que que isso aqui faz? Que bosta, velho. Olha a animação disso aqui, velho. Que merda é essa, velho? O bicho ainda me acertou, velho. Ah, tá. Aqui é o bagulho... É o... É o... É o... É o bagulho louco, mano. Se torna... Se tomar dano perde o efeito da comida. Entendi, mano. É a minha pergunta aí. Eu vou por ali ou por aqui, mano? Será que eu vou conseguir cair direitinho ali? Aí, consegui. Ei, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, velho. Esse jogo é uma bosta, velho. Eu caí na plataforma, mas eu escorreguei. Que jogo bosta, velho. Nossa, eu dei um mortal pra trás. Como eu fiz isso? Ai, ai. É. Hamburgao. Pô. Pizza maluca. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Mas como é que eu vou passar dessa fase, velho? Meu Deus do céu, velho. Olha o barulho que faz. Olha, ele quase que não pula, velho. Só pra você ter uma ideia. Pra eu fazer o pulo duplo, eu não posso estar apertando o botão pra ir pra frente. Ó, o bagulho não tá sincronizado. Olha que bosta de nível, mano. Ah, vai aqui mesmo. Tem que ser por lá. Não tem o que fazer. Ah, não. Olha, eu consegui. Não me pergunte como eu consegui. Eu consegui. Vai, 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 vai. Não. Nossa, gente. Ah, uma pimenta ali, ó. Agora que eu vi. Vamos ver se eu vou cair na água, né? Tá, porra, menor. Esse eu curti, mano. Não, não está. Eu retiro o que eu disse. Olha a cara desse moleque esquisito. Ai, caralho. Quase que eu me matei aqui, velho. Como é que eu vou passar dessa bosta aqui, velho? Agora eu passo dessa merda. Aí, consegui. Parece um retardado mental. A câmera não vira para a minha alegria, né? Ah, beleza. Agora foi. Como é que vai para lá agora? Ai, meu Deus. Que jogo é esse, mano? Isso aí. Não, não. Volta. Isso aí. Tem lá embaixo. Eu vou por aqui, velho. Pula, dá um seguro. Pula, animal. Mano, se eu cair, você vai ficar puto, velho. Bom, se dá para controlar ele, então eu vou fazer isso. Agora a minha pergunta é por onde eu vou. Acho que eu vou pelo meio aqui. O negócio me suga para trás aqui. outro, professor, é por aqui. É por aí? E aí? o que que é isso mano e o que porra é essa velho e porra é essa mano o bicho ficou na minha cabeça o que que é essa velho eu tava indo tão bem mano caralho é melhor que já tem uma remake ai sem dúvidas cara se o jogo se lá no site tá falando que é melhor é porque é melhor meu caralho tomou esse aqui vai ficar puto velho e ele tá meio que é lixo pois é isso eu estou ligado tá eu tenho que achar o timing certo para ir para lá eu acho que agora não eu errei tá o pulo tudo moleque jumento do caralho aí eu me pergunto eu vou subir naquela plataforma será que eu vou conseguir ficar em cima dela sem cair que esse jogo tudo te puxa tá vendo eu estou sendo sugado por alguma coisa aqui ó tudo te suga por uma direção nesse jogo cara você mata o bicho ele ainda te acerta vai entender isso e só tem uma chance que quem me diz quem me garante que as plataformas voltam e aí 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 nossa será que eu passei na se eu consegui passar essa merda velho Super escorrega Eu nem sei pra onde eu tenho que ir É pra cá, né? Olha que fase maneiro Olha Olha a música que irada, olha Nossa, olha Eu tô me sentindo num jogo super radical É, eu não quero achar as bolas Fase de desodorante, pois é, falou tudo Olha, olha, olha Como o jogo é radical, mano, olha O que vai ter ali no final? Um nabo? Ai, caralho Eu tenho que ir pra... Isso, boa Ai, 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 ai Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí Cara, você não vai cair no lugar que você precisa Mano, que porra bugada é essa, velho? É, eu buguei o jogo, agora ele tá sem chapéu Eu me pergunto se ele usou a voz de criança ou se ele usou a própria voz e mudou a entonação dela em algum programa Ah, sabe como é, né, o Goblin? Ah, o caralho Nossa, eu passei dessa bosta, velho Nossa, quer ver que vai achar algo ainda pior agora, velho Que merda é essa, velho? Vem que eu já te respondo, ô Goblin Ah, vai se fuder, olha esse final, velho Passei Então, mano Eu vou baixar os Hobins de novo, porque assim Eu tinha conseguido o Battlefield 2042 Mas eu joguei a beta, eu joguei o... Quando lançou aí dia 12 Mas eu não gostei do jogo não, mano E aí eu dei o refund, aí eu vou baixar o... Os zombies do Cold War de novo, mano Aí, se você quiser jogar, vamos aí Hello there Eita porra, velho O bicho não morre não, velho Ah, vamos matar nessa porra Pula Pula, jumento! Eu tenho que ver se eu consigo fazer ele dar pulo duplo, né Às vezes ele não faz Cálculo duplo, jumento! Mano, não me pergunte como eu fiz isso Não me pergunte como eu estou fazendo isso, gente Esse jogo é muito bom, sabe? Legal, eu vou chegar aqui e eu faço o quê? Arroto? Cai aqui, sei lá Ai, 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 ai Vamos deixar, só fazer algo, né Ah, é aqui mesmo, hein Legal, como é que eu faço essa bosta? Meu Deus Que jogo bosta Nesse jogo eu tenho orgulho de dizer que ele é uma bosta, sabe? E que eu vou amar os botões Será que eu edito o vídeo de Mineirinho Adventures? Porra, velho Ah, mano Nossa, dá pra bugar o jogo, ó Será que eu passo da fase ainda? Ah, você tá de tiração comigo? Ah, passei Já volto Beleza Cara, eu não sei como, mas eu cheguei na quarta fase desse jogo Não me pergunte como Muita dedicação, sabe? Porque a primeira fase eu morri muito Daí, meu, dá pra fazer isso, velho Que bagulho Que bagulho é Pronto, mas dá, ó Dá pra subir do jeito Easy, ó Porque esse jogo é maravilhosamente bugado Chegou a morrer agora? Eu nem vou tentar com todo mundo Porque vai que dá ruim, né? Nossa, eu cheguei no final, mano Não acredita? A batalha final Agora daqui eu não passo mais Quer apostar quanto? Olha que porra é essa, velho É, eu não sei o que tem que fazer, gente Tem que pular nas molas Dos canhões Bata o monstro E pega E acertar ele Literalmente cair na cabeça dele Mano Ah, tá, tirar O foda é chegar Ele perdeu vida sozinho Então desses canos vai sair bala pra matar ele Ele tá só pro lado e dar o critico Ah, tá Ah, tá E aí E aí E aí E aí Ai mano, não estou conseguindo ler o chat, desculpa gente, eu consegui. Eu acho que eu consegui, você conseguiu, agora todos podem comer no melhor restaurante do mundo, ai tem o imbecil girando que tem um retardado, e esse é o fim do jogo, e é isso meus queridos. E aí